E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Jump Force. E galera, a Bandai Nanko confirmou que o jogo será lançado no dia 15 de fevereiro de 2019. Além disso, eles divulgaram um novo trailer que trouxe a confirmação de Kenshiro de Hokuto no Ken e de Hyô do anime e mangá City Hunter. E, claro, tirando os personagens, foi confirmado, como sempre, um novo cenário, que é o cenário de Paris. Eu vou comentar um pouquinho sobre este trailer aqui. Lembrando também que além da data de lançamento, saiu o box art do jogo, que a gente pode ver aqui está bem bonito, bem minimalista. Então você tem aí apenas os três personagens dos universos principais, que é o Goku, o Luffy e o Naruto. E um plano de fundo, assim, que tem alguns elementos dos universos que vão englobar o Jump Force. É uma capa bem simples, mas eu achei que ela é eficiente em passar o clima do jogo, tá? Tirando isso de lado, a questão do lançamento do game. Sobre o trailer, a gente já começa com a apresentação do cenário. Esse cenário de Paris, ele vai ter elementos da cidade e também, claro, dela devastada. Além de incluir as casas do Cavaleiro do Zodíaco, até mesmo a Torre do Relógio do Cavaleiro, né? Vários elementos são incorporados com Paris, né? O que eu achei até inteligente, porque a arquitetura de Paris, ela é baseada em algo um pouco mais românico. Também se refere à Grécia. Então eu achei que foi uma mesclagem bem interessante e tudo mais, né? Agora, sobre os personagens que aparecem aqui, o personagem de City Hunter, que é o que ninguém estava esperando, né? Hyo, de City Hunter, é um anime, mangá bem desconhecido. Inclusive, o mangá, ele é de 85, ele começou em 85 e foi até 91. Ele teve aí vários animes, mas são animes antigos. O anime original foi de 87 e terminou a publicação, né? A exibição, na verdade, em 88 e teve outras variações do anime saindo em diversos outros anos, né? Talvez a inclusão do Hyo seja por conta do novo filme que vai estrear em 2019, né? Após anos sem ter um novo anime, eles vão estrear um filme que apenas está sendo chamado de City Hunter Movie. Então eu não sei se é um reboot ou é uma continuação, tá? Não tem como precisar essa informação porque não se tem tantas informações sobre o filme. Talvez seja para promover esse filme, já que é uma série bem desconhecida. Mas eu até vejo isso com bons olhos porque a gente pode esperar outras séries de mangás e animes que não são tão conhecidas que podem aparecer no Jump Force. Então eu achei isso legal de certa forma. Agora, na questão do moveset, ele já entra na luta com um carro ali, o que é bem diferente dos demais personagens. E o moveset inteiro dele é baseado em ataques físicos, mas principalmente em armas de fogo, como pistola, shotgun, até vemos bazooka sendo apresentado. Então ele é um personagem bem a longa distância. Inclusive tem uma cena de um barril, né, em cima da Hulk, deve ser uma referência ao anime e mangá, né? Ficou legal até também o personagem ali, né? A dublagem tá ok, não sou um super fã da voz dele aqui, não reconheço o dublador, mas enfim, tá bem legal até, né? O render dele no game, ele é um personagem que o traço do mangá e anime, ele é um pouco mais puxado pro realismo. Então no game ele ficou bonito até, mas eu acho que ainda ficou com aquele aspecto, né, que a galera até zoa no jogo de action figure, né? Não parece assim tão realista com o tom do personagem. Eu acho isso até engraçado porque o Hisoka, né, que vem de Hunter x Hunter, que é um mangá um pouco mais caricato em certos designs, ele tem um design um pouco mais realista que o Ryo do City Hunter, então eu não entendi muito bem por que que ficou assim tão action figure, como a galera fala. Agora sobre o Kenshiro de Hokuto no Ken, o moveset dele tá bem fiel até o que a gente viu ali no jogo lá do Hokuto no Ken, que saiu ele pro Playstation 4, né? Eu vi alguns gameplays e achei bem semelhante. Ele é claramente fiel ao anime e tudo, golpes bem rápidos, físicos, ele inclusive vai ter o Hokuto Shinken, né, que é o poder ali onde ele maximiza seus músculos. É algo semelhante na lógica de Jojo ao Ramon, né, inclusive o Ramon de Jojo ele é baseado no Hokuto Shinken lá do Kenshiro. Então isso ficou bem legal aqui no game, vai ser uma transformação como a gente vê o moveset do personagem mostrando isso, né? Ele também tem tanto a camisa dele como também uma fase ali sem a camisa, né, claramente. Isso deve ser uma destruição de armadura e também relacionado à transformação dele que foca, obviamente, nos músculos, né? Achei que o design ficou legal pro game, né, principalmente a armadura com efeitos de luz e tudo. No geral, ficou bem legal, ele parece ser tão rápido quanto o Seiya, ou se não mais rápido, né? O Seiya me deu uma boa impressão de moveset na beta, por exemplo, na questão de você ser um personagem porradeiro. Então assim, né, foram boas confirmações. Eu vi muitas reclamações sobre esse personagem do City Hunter, mas eu já expliquei pra vocês, eu acho que é pra fazer marketing em cima do filme. Mas assim, eu acho que a gente tem que avaliar que nem sempre no Jump Force vai ser de séries que eu quero, de séries que fulano quer. Não tem como fazer isso, não tem como eles colocarem só séries que todo mundo conheça e que todo mundo goste, né? Até então foram séries bem famosas, agora que tá vindo umas séries um pouco mais underground, né? O Kuto no Ken, ele é conhecido até pela questão do meme lá do Omaiwa Moshinderu, né, que a galera faz, né? Mas ele não é uma coisa tão conhecida no Brasil. Ele até é meio que underground, né? Mesmo saindo ali perto de Dragon Ball, na época de exibição do anime, não foi uma coisa que emplacou, né? E o City Hunter, então, eu sinceramente, antes desta confirmação, nem sabia o que era City Hunter, né? Fui pesquisar justamente pro vídeo. Mas assim, eu acho isso interessante porque abre brecha pra gente ver séries que não apareceram J-Stars e séries que são mais underground. Então, os personagens sendo funcionais pro game, eu acho que tá valendo. É tipo o Yugi, né? O Yugi... Todo mundo conhece o Yu-Gi-Oh! Mas, assim, se a gente não conhecesse a licença Yu-Gi-Oh! Eu acho o Yugi um personagem super interessante na perspectiva do jogo por trazer aquela coisa das cartas, né? É um pouquinho diferente. No caso do Ryo, ele é diferente também porque ele tem um set inteiro baseado em armas. Eu espero que não seja algo tão OP. Eu percebi pelo vídeo que o alcance não é tão longe, mas ainda assim, espero que eles não percam a mão nesse sentido. Mas se a gente for analisar friamente mesmo como mecânica, o Ryo e o Yugi, eles são os personagens mais diferentes se comparado à experiência base. Não tô dizendo que o Kenshiro seja ruim, né? Não é isso, ele é um personagem muito bom, eu curti aqui vendo no trailer. Mas não é um personagem que é tão diferente assim, né? Por exemplo, aí é de uma série mais famosa. Mas tenho certeza que eles serão, sim, ótimos personagens. Agora, a questão de balanceamento é uma coisa que me preocupa no jogo em geral, né? Jogando a beta ali, eu percebi que ele tem grandes problemas na questão do balanceamento. O que a gente não deve exigir tanto porque é um game focado no casual. Mas ainda assim, mesmo ele sendo casual, eu acho que tem que ter um pouquinho, né? A gente tem que focar um pouquinho neste aspecto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. E até a próxima, jovens. E aí Você já está morto. O que? OUER SACUBI DE HIZEME!